Olha, como vocês observam, nós estamos aqui no Centro Cultural Maloca dos Brilhantes. Gente, o CIES Unibanque, ou melhor, o CIES e o Instituto Unibanque estão realizando um projeto social que chama a atenção. Nesse período de pandemia, as famílias que estão em extrema vulnerabilidade passam por momentos difíceis. E o Centro Cultural, através de parcerias, está desenvolvendo justamente esse projeto de doar, doar 100 quentinhas ao dia. Isso mesmo. Vem conferir com a gente ali o pessoal que já está, digamos, organizado na fila. Samuel Mostra só assim, daqui a pouco nós iremos conversar com o Lázaro Jones. Ele que irá relatar para a gente a questão. São 100 quentinhas ao dia, mas com um valor profundo, porque são pessoas que precisam. São pessoas que, na verdade, passam por essa necessidade nesse momento. Mães que, por muitas vezes, não têm de onde tirar o seu alimento. A refeição principal do dia, que é o almoço. Nós iremos conversar com o pessoal que está aqui se organizando já. São 11 horas em ponto aqui em Pacajus. Aqui está justamente as quentinhas, onde serão ofertadas justamente para aquelas pessoas que ali estão na fila. Vamos conversar com o Lázaro. Lázaro, acho que falar desse projeto, me dá licença, falar desse projeto é falar de coisa boa, é falar de humanidade, é falar também do lado social. Com certeza, bom dia a todos. Nós do Centro Cultural Mólico dos Brilhantes sempre nos preocupamos com essa questão do social, em ajudar a comunidade. E é com esse viés que o Ciedes, em parceria com o Unibanco, desenvolve esse projeto de pessoas e negócios saudáveis. Que é um projeto que fomenta e ajuda empreendedores da região, do armamento alimentício, por conta dessa pandemia, muitos deles acabaram parando seus negócios. E com isso, o Unibanco e o Ciedes vêm trazendo essa verba para que esses empreendedores possam produzir essas refeições, na mesma medida em que a gente também ajuda a comunidade carente da nossa região a ter um alimento diariamente. Ou seja, essas quentinhas são 100 pessoas que são atendidas diariamente com essa alimentação, com 100 quentinhas aqui para todo mundo da comunidade. É um dos projetos que o Ciedes desenvolve aqui, na comunidade aqui de Pacajuiz. Eu te pergunto, esse atendimento assim, essa distribuição é de segunda a sexta ou de domingo a domingo? Domingo a domingo, todos os dias. E não é só aqui no bairro do Croatá. A gente tem três outros polos também, outros bairros com grande demanda também da mesma forma. Ou seja, a gente atende mais de 300 pessoas na cidade de Pacajuiz. Só com esse projeto, ao dia. Quer dizer, aqui é um núcleo de segurança alimentar. Aí eu te pergunto, Lázaro, como é que vocês fazem o controle de que realmente aquelas pessoas estão precisando? Bom, o controle é feito a partir de uma conversa que a gente faz, um diálogo. Por exemplo, a família chega, mostra a quantidade de pessoas. Geralmente a gente coloca quatro quentinhas por família, para poder atender o máximo de famílias possíveis. O máximo de pessoas que possam ser atendidas pelo projeto. Ou seja, a gente faz essa análise. Muitas dessas pessoas que estão aqui recebendo, são pessoas que já frequentam o Centro Cultural. A gente já conhece um pouco da realidade. São mais de alunos aqui do Centro Cultural, que fazem atividades. E também crianças do Centro Cultural. Mas também a gente procura essas pessoas da localidade mesmo. Essas pessoas com vulnerabilidade social. Esse é o foco do projeto. Trazer uma alimentação digna para essas pessoas, nesse momento tão difícil que a gente está passando. É bom que se fale que nesse momento, só quem sabe, a importância de uma marmita como essa, é que a gente está passando pela necessidade. Com certeza. E todos os dias aqui eu escuto as pessoas demonstrando essa gratidão, entende? Falam o quanto está sendo de ajuda para a família, para a própria família mesmo. Muitas dessas pessoas aqui não têm emprego, não têm uma fonte de renda fixa. Ou seja, isso aqui está ajudando bastante. Não só elas, mas também seus filhos, que elas não têm capacidade, não têm o recurso para poder gerar para dentro da própria casa, né? Em questão do alimento. Mas eu te pergunto também, as pessoas que aqui estão trabalhando, notamos aqui que tem uma equipe, na verdade. Uma equipe montada. É que toda ela é do Centro Cultural? Ou tem voluntários? Enfim. Pronto. Aqui a gente trabalha justamente com voluntariado e também do Centro Cultural. Eu faço parte do Centro Cultural, mas a gente também tem duas voluntárias, que elas ficam aqui nos finais de semana para fazer essa distribuição. E outra notícia boa também, que a gente agora está fechando, outra parceria com o Itaú Social, onde a gente vai estar trazendo cestas básicas para poder distribuir para essas pessoas da comunidade. Ou seja, não vai ser mais só alimentação, a gente também está trabalhando para conseguir mais ainda ajudar essas pessoas que estão nessa situação de carência, né, amigo? Isso abre até a questão daquele braço amigo, que diz assim, se você quer ajudar, seja mais uma colaborada. Com certeza. E sem falar que o retorno pessoal, tanto nosso aqui, é mais a questão da afinidade, da aconchego, da felicidade de ver alguém sorrindo e agradecer realmente pelo que a gente está desenvolvendo aqui. Que é um projeto muito bacana, muito bonito, que o CCMB vem desenvolvendo há 13 anos aqui na comunidade e continua fomentando essa questão do social, o apoio à comunidade, sempre aqui acolhendo todos da região, né, amigo? É bom que se diga, né, é bíblico que diz, fazeres o bem no olhares a quem, né? Porque, na verdade, quando você faz o bem e, principalmente, que tem um reconhecimento daquele pessoal, claro, tem várias pessoas que não querem ser filmadas, né, um direito que assiste, mas que, acima de tudo, ouvir essas pessoas que aqui estão exufruindo, precisando desse projeto, né, que possam também falar desse sentimento tão importante que é o sentimento de fazer o bem. Com certeza, isso é bastante gratificante, tanto pessoalmente como questão da instituição em si. E também, amigo, eu queria agradecer por você estar aqui mostrando esse movimento, mostrando que nós realmente estamos fazendo alguma coisa, tentando ajudar o máximo que a gente pode, apesar do cenário que a gente vive. Estamos aqui, para o que daí vier. Em rápidas pinceladas, dá para se saber, assim, quais são os projetos desenvolvidos pelo Centro Cultural? Ah, dá sim. Tanto na área social, como na área do empreendedorismo também. A gente está beneficiando, tanto com esse projeto de pessoas e negócios saudáveis, a questão de empreendedores da comunidade. A gente tem um laboratório de tecnologia e desenvolvimento em empreendedorismo, onde a gente ajuda pessoas que querem desenvolver seu próprio negócio. Essa questão do empreendedorismo social, onde a gente dá os meios, dá o conhecimento para que essas pessoas possam desenvolver esses projetos e, a partir daí, gerar rendas fixas para que elas possam se sustentar. A autossustentação. Exatamente. O foco do Ciedes é essa questão do empreendedorismo, empreendedorismo social. E aqui no Polo de Cultura, do Centro Cultural Malco dos Brilhantes, a gente desenvolve várias outras atividades voltadas ao público mais jovem. Por exemplo, a gente desenvolve aulas de audiovisual, que é fotografia e vídeo. A gente tem capoeira, a gente tem aula de música, a gente tem a banda da Maloca. Todas essas atividades são oferecidas de forma totalmente gratuita para a comunidade. Então, a gente abrange vários nichos aqui, tentando sempre dar o nosso melhor e contribuindo com o melhor para a sociedade. Eu queria te agradecer com certeza pela entrevista. E, acima de tudo, parabenizar não só a você, mas a Maria da Paz também, que está aí à frente desse projeto. Dr. Vandré também, que é outro também que, na verdade, desenvolveu esse projeto e dá sequência a um projeto tão bacana. Com certeza. São pessoas incríveis, que têm muito apreço. Também como as pessoas que são beneficiadas também têm um grande apreço por elas, ter esse olhar mais social, esse olhar de ajudar o próximo. E tentar fomentar ainda mais essa questão do reconhecer a comunidade, ao mesmo tempo que a gente ajuda ela a crescer, a evoluir. Eu estou aqui com o Sr. Elias. Sr. Elias, na verdade, um projeto como esse ajuda muito, né? Ajuda, ajuda. Serga muito. Quantas pessoas se alimentam? Quatro pessoas lá em casa. Quatro pessoas. Quatro pessoas, é. É. Eu jantar todo dia a receber isso aqui. Todo dia, domingo, domingo. É, e já agradeço a Deus porque serve a providência dele, porque eu preciso, sou necessitado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí